Nos últimos vídeos, temos abordado muitos temas relacionados à arqueologia. É inevitável a conexão existente entre a Bíblia, História de Israel e esta ciência que estuda as culturas e os modos de vida das diferentes sociedades humanas, do passado e presente, a partir da análise de vestígios materiais. Por isso, achamos por bem esclarecer a você que assiste nosso canal alguns termos usados na arqueologia. No vídeo passado, falamos um pouco sobre o que seria telo e hoje falaremos sobre o que é óstraco. Óstraco é um fragmento de cerâmica ou pedra normalmente quebrado de um vaso. Esses cargos eram usados para documentar procedimentos oficiais, mensagens curtas, notas e avisos, principalmente por serem um material mais barato do que o papiro ou couro. Graças à sua durabilidade, em um grande número de peças foram preservadas. Em arqueologia, os óstracos contêm por vezes palavras ou outras formas de escrita, gravadas que podem se constituir em indícios da época em que a peça era usada. O termo vem do grego ostrakon, o que significa concha ou fragmento de cerâmica, usado como cédula de votação. Como assim cédula de votação? Na Grécia Antiga, em Antenas, o fragmento de cerâmica era usado como cédula para votar se uma pessoa deveria ser punida. Daí vem o termo ostracismo, deriva desse método de votar que consistia em escrever o nome em um pedaço de cerâmica. O ostracismo foi criado por Clístenes, o pai da democracia. Os óstracos existentes podem ser encontrados em várias regiões do Oriente Próximo, especialmente na região do Levante, que consiste em Síria, Jordânia, Israel, Líbano e Chipre. Um conjunto de 63 óstracos de cerâmica foram descobertos por arqueólogos em 1910, na cidade israelita de Samaria, com inscrições em caracteres hebreus. Foram encontrados na sala do tesouro do Palácio de Acabe, que foi destruído em 1750 a.C. Datam provavelmente de 850 anos a.C. Os textos registram carregamentos de óleo e vinho trazidos para Samaria, de vários lugares vizinhos. Além disso, os óstracos de Samaria parecem confirmar a situação religiosa dos israelitas, conforme é descrita na Bíblia. Na época da escrita dos óstracos de Samaria, os israelitas associavam a adoração de Jeová com a do Deus cananeu Baal. Alguns nomes de pessoas encontradas nos óstracos significam Baal é meu pai, Baal canta, Baal é forte, Baal se lembra e outros parecidos. Para cada 11 nomes pessoais contendo alguma forma do nome de Jeová, há 7 contendo Baal. Este é o site de Teolakish. Os óstracos encontrados aqui, como em Arade, também confirmam vários detalhes do registro bíblico. Esses incluem nomes de famílias, designações geográficas e aspectos referentes ao clima religioso e político daquela época. No entanto, há um importante aspecto em comum entre as três coleções. Elas contêm frases como que Jeová peça a tua paz, em 7 das mensagens de Lakish. Hoje, o nome de Deus é mencionado 11 vezes. Além disso, muitos dos nomes pessoais hebreus encontrados nas três coleções contêm a forma abreviada do nome de Jeová. Assim, esses óstracos confirmam que o nome divino era usado no dia a dia entre os hebreus daquela época. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Deixe o seu comentário, compartilhe. E se você é novo por aqui, este é o canal Moreche de Israel. Um canal que tem o propósito de divulgar tudo a respeito de Israel, seu povo, sua terra, sua história. Até a próxima! Obrigado! 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 Obrigado!